Meu amor é viciado em chá E saquetas, eu lhe disse não lhe agradar Mas depois deixa tudo sujo Tudo para eu avar O pior é no coador Onde o buraco é apertado Aquilo depois vem pra Parece que fica encravado Pois fica sempre no coador Ai fica sempre no coador Mas eu não quero saber Por que agrada o meu amor Mas fica sempre no coador Ai fica sempre no coador Mas eu não quero saber Por que agrada o meu amor Chega a casa parece um morro Bem cheio, cheio de desejo Vai logo direto ao assunto Nem sequer me dá um beijo Já não sei mais o que fazer Mas se eu gosto, deixa eu gostar Eu também não vou morrer Se fizer isso para mimar O pior é no coador Fica sempre no coador Ai fica sempre no coador Ai fica sempre no coador Mas eu não quero saber Por que agrada o meu amor Fica sempre no coador Ai 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 fica sempre no coador Obrigado.